Olá, caríssimos leitores da Editora Jusporio, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Lepri e eu venho apresentar a vocês a segunda edição do nosso livro de Direito Constitucional da coleção Provas Discursivas, Respondidas e Comentadas que eu coordeno ao lado do Antônio Augusto Júnior. Para quem ainda não conhece a coleção Provas Discursivas, Respondidas e Comentadas, os livros são compostos de questões discursivas de segunda fase, de concursos anteriores, acompanhadas dos gabaritos oferecidos pelas bancas e além dos gabaritos oferecidos pelas bancas, que são os espelhos de resposta, nós também temos as respostas dadas pelos autores dos livros, as respostas que seriam consideradas como ideais segundo, claro, o entendimento de cada um dos autores, mas que têm experiência nesse tipo de preparação. Além das respostas às questões dadas pelos autores, nós colocamos na sequência a cada uma das questões uma seleção de trechos doutrinários importantes para o estudo daquele tema. Além dessa seleção de trechos doutrinários, nós colocamos também a jurisprudência, trechos de informativos do STF, do STJ e de outros tribunais relevantes para a sua preparação para a segunda fase. Enfim, essa coleção nasceu há dois anos, agora ela já está completinha com todas as matérias e o nosso livro de Direito Constitucional chega agora à segunda edição, ampliado, atualizado, para que a gente possa te entregar sempre o melhor material. Então, eu te convido para acessar o site do Editora Jus Pódio, conhecer o sumário da obra, ler algumas páginas e checar como essa obra foi feita para a sua preparação para a segunda fase. Eu tenho certeza que acessando esse nosso material, que quando esse livro chegar às suas mãos, você vai perceber que é a ferramenta ideal para a preparação para a segunda fase, para a preparação para as provas discursivas, que não pode esperar. Você não pode esperar chegar à segunda fase para se preparar para as discursivas. A preparação tem que começar junto com o estudo para a primeira fase. Então, além desse nosso livro de Direito Constitucional, certamente você vai precisar conhecer questões discursivas de todas as matérias e você vai encontrar isso na coleção provas discursivas respondidas e comentadas. Esse, então, é o nosso recado. Desejo a todos profícuos estudos e uma brevíssima aprovação.